Olá galerinha do canal Tutorial Nerd, hoje eu vim trazer um vídeo aqui para vocês, galerinha, como vocês mudar o dia de vencimento da fatura do cartão de crédito do Banco Next de vocês, beleza? Gostaria galerinha que vocês se inscrevessem no canal, deixassem o like, ativassem as notificações para não perder nenhum vídeo. Vou deixar passando aqui embaixo, galerinha, nas minhas redes sociais para vocês ir lá, deixar um direct de vídeo novo ou então deixe nos comentários desse vídeo, beleza? Vamos lá galerinha, aqui galerinha, vou mostrar a vocês como mudar a data de vencimento da fatura de vocês, beleza? Aqui vocês vão descer até aqui embaixo, vai vir aqui em cartão, tá vendo? Vocês tocam aqui em cartão, espera carregar. E aqui galerinha, vocês vão descer aqui para baixo, vocês rolam a tela para cima, vai vir aqui em configuração do cartão, tá vendo? Vocês tocam. Aqui vocês vão ver em vencimento da fatura, tá vendo? Aqui galerinha, o meu está para o dia 1º, eu vou mudar para o dia 10, colocar aqui em dia 10 e salvar, tá vendo? Aí eu vou salvar aqui. Continuar. Tá vendo? Aqui, a alteração do vencimento será efetuada em até 60 dias, tá vendo? Aqui galerinha, se vocês tiverem uma fatura para pagar, por exemplo, o meu está no dia 1º, se vocês tiverem uma fatura para pagar já desse mês e vocês mudarem, vocês têm que pagar no dia 1º, entendeu? Não vai ser alterado no mesmo dia, não causa esse pé de 60 dias, né, para poder mudar o dia do vencimento. Mas, se vocês mudarem, por exemplo, vocês têm uma fatura para pagar no dia 9 e vocês mudarem para o dia 30 do final do mês, vocês vão ter que pagar no dia 9, porque senão ficava fácil, né? Todo mundo podia mudar e não pagar a fatura. Então é isso aí, galerinha, gostaria que vocês deixassem o like e se inscrevevam no canal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho